Oi gente, meu nome é Mário Brasil e o meu é Jéssica Barreto, nós somos professores de forró aqui em Salvador e hoje a gente vai ensinar pra vocês quais movimentos pra dançar um forrózinho. Isso aí, pra gente arrasar no São João, mas não só no São João, o ano inteiro, porque o Salvador tem forró de janeiro a janeiro. Isso aí galera, vamos começar com o passo básico do forró. Uma dica pro passo básico é pensar que a gente sempre vai à frente com a esquerda e atrás com a direita, né? Então, um, dois, três, um, dois. Agora a gente vai ver o passo de abertura, que é o passo que a gente usa pra fazer os giros. A nossa esquerda, a gente tá conduzindo ao invés de ir à frente, vai atrás. Que é dessa forma que a gente vai conduzir o passo, ó. Libera aqui o abraço, deixa o conduzir pra fazer o passo que a gente vai fazer, que era direito atrás e eu vou esquerda atrás. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pisar atrás, as duas pessoas, e quando a gente estiver pisando atrás, eu vou suspender o meu braço. A gente vai dar um passo bem grande aqui e vai passar. Vou voltar pro meu passo básico inicial, pensando com a minha perna esquerda, que tá indo pra trás, e agora ela vai pra frente. Um, dois, três, e eu não atraso novamente a pessoa com quem eu tô dançando. A gente vai repetir as pernas. Então, ao invés de eu ir esquerda, esquerda, direita e direita, eu vou escolher um lado, vou começar aqui com o meu lado esquerdo, e eu vou repetir esse lado. Vai ficar assim, ó, e, dois, três, fui a frente, atrás, a frente, atrás, a frente, atrás, voltei para o básico. Um, dois, três. Também eu posso fazer do outro lado, com a minha perna direita e a perna esquerda de Jéssica. Então, a gente vai fazer assim, ó, um, dois, três, um, dois, três, e, um, dois, três, voltou para a base, e, claro. Então, a gente pode juntar tudo isso e aí já dá um baile bom, hein? Então, o que vai rolar aqui, ó? Vou começar na base, três, um, dois, três, vou para a abertura, um, dois, três, um, dois, três, de simples, voltei na base, vou para o chachado, e, um, dois, três, um, dois, três, e, para. É isso aí, gente, muito obrigada por ter assistido e quero ver todo mundo praticando para ficar pé de balsa até o São João. E se vocês quiserem saber mais um pouquinho sobre o nosso trabalho, a gente está lá no Instagram, arroba jéssicabarreto ou no arroba maribrasildança.